ALEI PORTUGUES SUCATA MAURO E O MAU Ah, perfeito. E o que é indispensável pro cara participar da banda Garotos Podres? Ser podre. Perfeitamente. E qual é o teste que vocês fazem pra ver se o cara é podre? Faz teste de podre. Ah, perfeitamente. Por que que o baterista podre fica sempre aqui atrás? É uma pergunta que a gente faz. Ô, louco, hoje tem... Tá aqui atrás, tá caprichado hoje, hein? Por que é... Aqui não funciona. Fala aqui, olha. Porque é o que pede mais. Ah, perfeito. Liga esse microfone pra ele aqui, Gustinho. Isso. Porque ele é muito feio. Você ficar na frente vai espantar todo mundo. Ô, o bonitão lá, o Fábio Júnior do grupo é o... E agora pode ficar aqui? É a caixa. Diga a caixa pra lá, meu. É o microfone, então... Não precisa falar nada, não. Tchau. É o seguinte. Fala com o gesto. É o seguinte. Você tá quanto tempo no conjunto? Legal, dois anos. Você... Vive do conjunto ou não trabalha fora? Ah, é? Ele trabalha ali, carona. E... Que música você gosta de tocar? Você gosta de tocar com a direita ou com a esquerda? Ah, legal, pô. Você toca com os dois ou não se atrapalha? O cara aqui toca ao mesmo tempo. Toca ela na caixa. Toca aqui, por exemplo. Qual a diferença daqui e de lá? Faz pra nós a diferença. Isso. O tom. Hã? O tom. Aí, aqui, na frigideira. Vamos lá. Brincadeira. Ô, louco, legal, velho. Brincadeira. E o cara que toca com os dois pauzinhos não se atrapalha nunca? É a prática. Ah, perfeito. Brincadeira. Brincadeira. Coisa de louco, não, velho? E agora é o seguinte. Tá tudo em ordem aí, né? Fazendo essa cascata porque... Tá bom? Não tá bom ainda? Você veio afinar aqui, meu? Ô, garoto. E, ô... Como é que fazemos? Temos de show. Liga pra onde? Pra Sunab? Pro Romeu Tuma? Pra onde liga? Liga 579-6389. 579-6389. Isso aí. É o telefone da podridão. Isso aí. Aqui em São Paulo. Saiu o disco já ou não? Saiu... A gente tá vendendo aí, né? Vocês lembram que vende ou é a loja que vende? É, a gente... A gente tenta vender, né? Sempre tem alguém com deficiência... Ele quer ficar de costas. Deixa ele ficar. Você manda ele virar. Você é o chefe dele. Ele é teu chefe, não? Não, é o general. Olha a boemia de general. Ele tem maioria de militar. Ele é tímido. Ele é tímido. Fica de costas. Fica de costas. É isso. Dá um close neles. Olha lá. Olha a barriguinha. Dá aquele grito que você deu aqui pra cortar a moçada. Que moçada não tá legal ainda. Vamos dar aquele... Aquele... Aquele ra... Ô, peita. É isso aí. Então é o seguinte. Agora então... Aquele... Ô, João. Aquele grito que o Tarzan deu quando eles não pegaram no cipó dele. Pegaram no outro lugar. Como é que é? Quer ver? Me... Aaaaaaah Aaaaaaah Agora, ao som do grito, na gravação oito e quinze, na sua casa, eu não sei. Na sua casa, chegou a hora de você se vingar daquilo chato, botando o volume no máximo, que agora vem o som mais podre do que nunca dos garotos podres. Anarquia Oi. 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 Eles não querem que você viva. Destrua o nosso sistema antes que ele o destrua. Não acredite em falta de eles, pois todos eles vão os trair. Anarquia Oi. Anarquia Oi. Anarquia Oi. Anarquia. 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 Anarquia Oi. Aqui no Perdidos, telefone para o Mário Perinha no 579-6389 e o Shows. Mas olha o seguinte, na próxima o LP já está à venda, né? Já falaram isso também? Ó, pessoal, peçam para o papai e para a mamãe comprar um LP dos Garotos Podres. Ah, é? Quanto custa o LP? Não sei, isso daí é com a loja. Para nos ajudar a pagar nossas dívidas. Tá muito bem, olha aí. Garotos Podres da Roda do Perdidos, olha a música, Johnny Black. Obrigado.